O diagnóstico que saiu do óbito do Ivanildo Silva, que ele estava com o dengue e que depois ele deu um infarto. Esse foi o que nós ficamos sabendo. Teve o velório, o caixão ficou aberto de meia de meia até a hora do sepultamento. Mais de 200 pessoas tinham passado por lá. Eu entrei e fiquei, eu beijei na testa do Ivanildo, eu passei a mão no rosto do Ivanildo, eu passei a mão nas mãos do Ivanildo. E quando foi na quinta-feira, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp que ele tinha morrido de Covid-19 e isso me trouxe uma indignação. Por quê? Como é que o médico, ele libera o corpo com dúvida se ele tivesse Covid-19? Outro caso semelhante ocorreu com o vigilante Wilson de Oliveira Santos. Ele faleceu no dia 12 de maio com sintomas do novo coronavírus, como febre, tosse e falta de paladar. Mas, segundo a família, inicialmente ele foi diagnosticado com dengue. E os médicos passando sempre de pirona para ele, passaram também no antialérgico. E durante o procedimento de intubação, como ele já estava muito cansado, ele não resistiu. Agora eu pergunto, quem vai ser responsabilizado por uma pessoa ser diagnosticada com dengue, ser tratada com dengue e no final o exame da Covid-19? As doces apresentam febre, dores de cabeça, dores musculares, é algo muito frequente. O que diferencia basicamente uma da outra é sintomas respiratórios presentes no coronavírus. As pessoas que apresentam infecção por vírus da Covid-19, eles têm sintomas respiratórios, como tose seca e dificuldade para respirar. As pessoas que apresentam dengue, apresentam geralmente febre muito mais alta, dores no corpo muito intensas e dores de cabeça muito fortes. E às vezes se associa com manchas vermelhas no corpo. Importante destacar que no caso da dengue, nós temos como nos orientar do ponto de vista diagnóstico com muita mais tranquilidade. porque nós temos exames na dúvida, a realização desses exames laboratoriais, no caso da infecção pelo vírus da dengue, nos deixa com bastante segurança que nós ou estamos em um quadro que não é dengue, ou realmente a gente confirma esse diagnóstico com esses exames sorológicos. Difícil, né? A prefeitura de Santo Antônio do Descoberto informou que o senhor Ivanildo tinha obesidade mórbida e que mesmo sem apresentar os sintomas para a Covid, foi feito o teste rápido, aleatoriamente. A partir daí, a família foi orientada em relação aos procedimentos funerários. O resultado da contraprova só saiu no dia 21, quatro dias depois da morte. A dona Érica, que aparece aí na matéria que você viu, esteve no velório, fez o teste para saber se contraiu a Covid e o resultado, ainda bem, deu negativo o resultado do exame dela. E aí Vamos lá.